Oi, pra quem não me conhece, eu me chamo Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago pra vocês, mano, mais um episódio da nossa série Pokémon Origem E, mano, desta vez, nós vamos lutar no ginásio de grama Então, bora pro vídeo! Hoje nós vamos lutar ali no ginásio da grama Então, eu... Oi Ah tá, tá aqui Hoje nós vamos lutar ali no ginásio da grama E eu vou ter que usar você Por quê? Porque você é Pokémon de fogo e você tem vantagem em Pokémon de grama Mas, mas, mas eu vou morrer Vai não, você tem vantagem, totalmente vantagem Mas e se tiver um Pokémon forte, sei lá, um Mega lendário, sei lá do quê? Não, não viaja tanto, não vai ter isso não, tá? Não vai ter tão Pokémon forte Se tiver também, aí fazer o quê? Já era pra mim Aí já era pra você, exatamente Mas vamos dar uma treinada aqui antes pra você ficar um pouquinho mais forte Vai lá Finalmente, né? Treinador Vai lá, usa o seu Ember e vamos acabar com essas Meryp Tá bom, eu vou usar Tá 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 um Pokémon muito preguiçoso, tá? Não Eu sou só um Pokémon divino, o único Pokémon do mundo que fala, sou eu É, isso é verdade, eu nunca vi um Pokémon falar, apesar que você fez eu pagar mico lá na frente da equipe Rock Que, né? Que eu achou que eu era louco Ai, como eu amo essa vida de Pokémon falante É, né? Muito bom, né? Muito legal deixar você dentro de uma Pokébola também Não, isso não é legal Não, isso não é legal Isso não é legal Isso não é legal Ai, que treinador bem chato eu tenho Chato, né? Chato, bem chato, chatão É, continua treinando aí, continua usando o seu Ember Que nós temos que ficar forte Dê, nesse caso você Eu vou ganhar o quê? O que você vai ganhar? Ficando forte e você vai poder virar finalmente a Neneteus, né? E ser um Pokémon útil Pegou a pedra? Tu pegou a pedra? Não, mas Ah, beleza, eu acho que eu não vou lutar aqui então Ah, mas você é besta, você é besta Não é tão fácil assim Nós tem que, eu tenho que achar Vai que nós achar o vendedor também Tem vendedor que vende Tem milerado, tem várias maneiras Mas tem que achar primeiro Acho bom Eu quero virar um Neneteus lindo e maravilhoso Mais do que isso Então vai ter que treinar muito, tá? Eu sei Eu sei que eu vou ter que treinar muito Depende do ruim do meu treinador Eu acho que você É, você, Tunaio É, 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 é É realmente o meu voo Porque ele é um Pokémon bem inútil Não consigo ganhar do, do, do Do pedioto Mas tudo bem, tudo bem Agora é o momento que eu pego e vou zoar pra caramba Dessa vez não, não, não vai Escolha Dessa vez eu vou Inútil Inútil, inútil Deixa eu vir pra aqui Vai voltar aqui E agora vamos conversar aqui Agora vamos conversar Volpix, vamos conversar agora, Volpix O que é que você tá rindo? Oi O que é que você tá rindo? Eu tenho treinador muito ruim Muito ruim, ó Fica rindo Perdeu pro passarinho Virou comida de pinga Agora tá aí Vai lá Vai lá Não é lá, forte Ninguém mandou tu treinar só o X-Ping O Dudão Não, o Dudão é um mito Você perdeu Que ele é um Pokémon Como? Ninguém mandou tu treinar só ele Se tivesse me treinado Se eu fosse ali na N-T-I-S que tu tá prometendo desde que me capturou Aí sim, nossa Você tá besta da cabeça mesmo Não, foi culpa sua Você perdeu Não, você não foi forte o suficiente Um Pokémon é feito pelo seu treinador Meu treinador é um lixo Ah, alguém fala Você perdeu e não quer admitir Se tu tivesse me treinado melhor Eu estou destreinado Porém você não aguenta Tá treinando muito mal Mas vamos Ah, mas igual Você tem que treinar o que? Com um Pokémon fraquinho Porque, né Pobre, coitado É inútil Péssimo treinador Não, beleza Eu vou ficar aqui quieto Beleza Não, mas só Além de eu, é sentimental demais É sentimental demais Não, você tá muito revolta Sabe o que você tá virando? O quê? Aqueles Pokémon velhos Chato para caramba Ah, para Por que porra? Chato Vai, vai Luta com esse tomate voador aqui Nossa Você perdeu esse Pokémon aqui Pelo amor de Deus Ah, tá Então é muito chato Meu Deus do céu Chato, chato, chato Você tá, né Bem, né Vou pedir para o dono do servidor Me trocar de treinador Vou ter que começar A deixar você tendo uma Pokébala Não esquece Isso que eu tenho que começar a fazer Não vai não Senão tu vai ficar sozinho Daí quando tu me puxar Tu me jogar Para falar com os teus amigos O que eu vou fazer? Vou ficar quieta Mas você já não fala Ele era teu amigo? Não, ele era da equipe Rocket Ele ia me roubar Por quê? Porque eu sou um Pokémon falante Ó, ó Você aprendeu um golpe novo Aí, ó Pelo menos isso, né Viu? Aí, ó Também Com a minha capacidade Incrível para treinar Porque se depender de ti Eu sou um lixo Realmente Você é um Pokémon muito, muito Tagarela Sabia? Fala, fala, fala Fala, fala Pelo amor de Deus Não para de falar Tá bom, então Não fica quieta Depois de algum tempo Conseguimos Conseguimos, conseguimos Conseguimos Finalmente Agora vamos lá Vamos continuar subindo aqui Vamos Alguns servidores já lutei Então não tem como treinar de novo E vamos lá no Ah, ah Aqui Eu vou fazer assim Eu vou começar com o Dudão Porque Para deixar você Para o final Ah Troca Dudão já dá um jeito Em tudo aqui já Dudão é mal Vai, Dudão Vai, Dudão Foi Aqui, vem aqui Não, não perde Põe o Moga Não Volpx Agora é você Vai Meu Deus Estou indo Vou até cantar a musiquinha da vitória Meu Deus, Volpx Para Que? Eu estou no meio da batalha aqui Se eu não cantar Ah, se você não cantar Você vai ganhar Eu acho que Hoje Se eu não cantar Eu vou perder Vai perder? Meu Deus do céu Ferrou Ferrou Funcionou Não, não está funcionando Não está funcionando Não está funcionando Droga Droga Ih, acertou É Eu acho que nós tomou uma sapiaba Desse ginásio Meu pai amado Meu pai amado Meu pai amado Ferrou, ferrou E ferrou Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Meu Deus Eu não Deixa eu vir aqui Doutor Recupera a vida desses pokémons aqui Porque Eu acho que nós tomamos uma sapiaba Na sapiaba Eu acho que não vai ter jeito Vou Sai dessa pokémons Vou Ai Acho que nós tomamos uma sapiaba Acho que alguém não me treinou direito Não é mesmo? Eu acho Que o problema Eu não sei qual é o problema Então Você está na nível 20 O Dudão está na nível 20 E eles lá são na nível 14 Só que Eles têm muita vantagem Eu acho que nós vamos ter que formular um time Antes de nós começarmos a ir para o ginásio Vamos ter que sair por aí Cansando pokémons É Tem que sair catando pokémon E também Eu vou ter que Infelizmente Conseguir a pedra de fogo logo Hi Hi Porque Parece que Sem a pedra de fogo Porque acho que Sem a pedra de fogo Você não vai conseguir Ser muito forte É Eu estou falando Eu aviso Eu vou fixar amigo Eu vou fixar vídeo Mas ninguém acredita Não Não é Eu vou fixar chato Blá 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 É Você é chato Não Não só não São muito legais Vai Ganhar desse treinador Você ganha desse treinador Que isso é legal Não é Você quem ganha Pelo amor de Deus É sim Tá bom Só que eu não faço nem ideia Como é que eu vou conseguir Eu vou ter que minerar Vou ter que achar lava Como é que eu vou achar lava Então Caverna Ravina Eu queria só sair lá Não queria ficar saindo procurando Essas coisas Não Ah Mas é que tá Não vou evoluir Se não achar Né É Aí que tá o problema Então Você é um pokémon Bem complicado Saber Não sei Eu sou difícil Zona Só porque é bom Você realmente Não vai com a minha cara Não Eu vou ter que trocar Um pokémon Não Ah vai lá Droga por um que não fala Ah mas Um que ganhe pelo menos Então Não Mas vai Droga Fica sozinha E aí Teus amigos Até agora Eu não achei nenhum Não Achamos O único que poderia me roubar É Acontece né Então Aquilo lá não é amigo Se tu tem O seu amigo Tem um pokémon falante Tu vai querer roubar ele Não Então Isso não vai fazer Não mais pra você Fala igual um papagaio Mas eu sou um mordinho Eu só queria uma aventura Do pokémon decente Igual tem lá no desenho Mas não Amigo tem tudo diferente É uma aventura Do pokémon decente Ó Eu vou tentar capturar Do pokémon aqui Tá bom Mas não pode me trocar por ele Ele não fala Ele não Infelizmente não fala né Ou felizmente Imagina Dois pokémon falantes Não Aí Isso é muito legal Se existisse do pokémon falante Ah Muito legal Isso é muito divertido Ah Eu ia Eu ia fazer Tu ia até o fim do mundo Só pra achar ele Pra ter um amigo Um amigo que queira conversar né Não Não é que eu não queira conversar É que É isso aí Bom Esse pokémon não existe Ele não quer vir Fala pra ele vir Vem Pode amar Converte Fala assim Oita Eu sou muito bom Entra Gente é muito ruim Ele é um péssimo treinador Não Aí você Eu preciso de alguém que me salve Então eu vou falando com ele É Eu acho que ele Ele tá recusando De todas as maneiras Eu acho que ele não vai crescer o nosso amigo E tenta convencer você não Pokémon Converse com ele Sei lá Dá um jeito Querido pokémon Isso é um pedido de ajuda Me salva Por favor Socorro Eu vou mandar um outro treinador junto Então entra nessa pokébola Tô te ignorando 100% Ninguém mandou que ser um péssimo treinador Nem ele que sabe Que falar Que não sabe que falar Não quer tu Eu acho que esse pokémon Não quer nós mesmo Não Ele quis sim Ele quis sim Meu Deus Vai ser um novo amigo Eu falei que ia dar certo E ele é mais forte que você Ou não Não gostei Não gostou Ele é mais bonito Não é não Mas ele é boba Meu Deus Ele é retardado Coitado Olha lá Todos esses pokémons São retardados Menos eu Olha Eu acho Que o mais retardado aqui Dá sinceridade mesmo É você Ai tá Vamos continuar treinando aqui Porque nós precisamos Ganhar daquele ginásio Eu não quero aceitar Essa minha derrota Então eu vou treinar mais Eu vou ficar mais forte Vou pegar essa maldita pedra Para deixar você Uma linda E vamos evoluir agora Esse nosso novo pokémon Que eu não sei o nome dele Qual vai ser Não sei Não sei Jorjão Qual? Jorjão Ele tem cara de Jorjão É vamos embora Vamos continuar treinando aqui Porque eu acho que Você é melhor Lutando do que fala Então vamos embora Você acabou de falar Que eu era fraco Vai vai Vamos lutar aqui Vai que você fica forte Vai Eu tenho esperança Não é mesmo? Vamos embora Eu não tenho mais esperança Tendo um treinador Como o teu Eu não tenho Ah ok Eu tenho certo